MÚSICA O que é? O que é? Eu vou mostrar pra você agora quem tem sido de barata, vou DR. O que é que é, hein? Cretino! Neurótica! Responde tenho ódio e morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo separado em um... Me esqueça! Eu quero dar um beijinho Hum, com carinho Hum, com carinho